Bom gente, hoje nós vamos falar sobre Aprenda a Resistir. Nós precisamos aprender a resistir. E eu sempre digo que resistir à tentação é um aprendizado. Caso você seja tentado repetidas vezes na mesma área, eu sugiro que você procure estar mais conectado com pessoas que decidiram vencer, pessoas que decidiram, que proporam o seu coração, que resolveram e estão 100% comprometidos em andar com Deus. Nós precisamos nos relacionar com pessoas que se relacionam com Deus. Pessoas espirituais procuram andar com pessoas espirituais. Pessoas de sucesso procuram se relacionar e se associar com pessoas de sucesso. Você sabia que as suas amizades revelam quem você é? Quando nós lemos Mateus capítulo 4 e também Lucas, o capítulo 4, nós temos alguns pontos contundentes em relação como aprender a resistir com o nosso modelo maior, Jesus Cristo. O primeiro ponto é que Cristo era 100% humano. Ele tinha necessidades físicas e emocionais como qualquer ser humano. O mestre já conhecia o amor de Deus, portanto, ele não tinha necessidade de perdão ou de ser perdoado por nunca ter pecado. Jesus sabia com plena certeza que ele veio do Pai e que ele retornaria para o Pai. Jesus sabia com plena certeza que ele retornaria para o céu. Ele tinha a presença e também o poder constante da Deidade operando em sua vida em todos os momentos. Mesmo com essas necessidades supridas, Jesus precisava de alimento, de água, de ar, segurança e ele também precisava de abrigo. Jesus tinha necessidade de comunhão humana. Ele sabia que para obter êxito em sua missão divina, ele precisava ter um certo grau de aceitação e realização de seu propósito a fim de fazer na Terra tudo aquilo que lhe estava atribuído. Em segundo lugar, o Filho de Deus era perfeito em sua humanidade, diferente de nós. Nós nascemos com uma natureza pecaminosa, Jesus não. E isso talvez tenha feito com que a sua tentação fosse ainda mais intensa do que a nossa. E por quê? Porque havia muito mais em jogo. Lembre-se de que a tentação, ela é uma sedução para que usemos os dons concedidos por Deus, destinados a satisfazer os desejos e as iniciativas dadas pelo Senhor, de maneira impura, errada e na hora imprópria. Cristo queria satisfazer o seu desejo de ir ao máximo de pessoas no menor tempo possível. Seus objetivos eram absolutos e perfeitos. Ninguém jamais teve tais propósitos, nem o privilégio de atingi-los. Somente Jesus. Jesus tinha uma compaixão muito forte pela humanidade enferma pelo pecado. Por isso, queria que as pessoas fossem libertas de tudo aquilo que as escravizava, seja fisicamente, emocionalmente, mentalmente ou até espiritualmente. A sua compaixão era maior do que qualquer outra pessoa na história. Ninguém jamais teve um amor tão absoluto e perfeito como o dele. Então, o diabo foi até Cristo após Deus ter dito, esse é o meu filho amado a quem me compraso. Lembra lá no episódio do batismo com João Batista? Então, Satanás começou suas tentações com a palavra si, procurando lançar dúvidas sobre o que Jesus ouvira de Deus o Pai. O inimigo atacou o Filho de Deus na cerne da sua identidade. O diabo sempre vai atacar você, em quem você é, em Cristo Jesus. E também ele vai atacar o que você foi designado para fazer. E ele tentará atingir tanto os dons naturais como os dons espirituais. Ele dirá coisas como, Você é mesmo um cristão? Se fosse, não faria isso? Se fosse, de fato, um cristão, deveria ser capaz de fazer aquilo? Se tem mesmo um dom de Deus, deveria ser capaz de, abo, procura, sempre colocar em dúvida seu relacionamento com o Senhor, seus dons e a sua identidade em Cristo. Além disso, tentará colocar em dúvida a presença e a obra do Espírito Santo em sua vida, e também por meio dela. O diabo oferece o que parece sensato. Analisemos e vejamos. Primeiro, o diabo procurou persuadir Jesus a operar um milagre, que suprisse a sua necessidade de alimento no deserto. O diabo diz, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mateus 4, 3 Isso certamente parece uma coisa sensata de fazer. Cristo estava sozinho no deserto, jejuando por 40 dias. Parece completamente aceitável que Cristo transformasse pedras em pão. Mas fazendo isso, ele satisfaria seus desejos de forma inadequada. E o que tinha de inadequado nisso, Jesus estaria reagindo a uma indicação ou sugestão do diabo. Ora, Deus não faz o que o diabo sugere ou o que ele manda. O diabo oferece métodos questionáveis. Depois, ao apelar para a necessidade de Jesus de ter discípulos, Satanás tentou jogar-se no pináculo do templo, que ficava a 100 metros de altura, e chamar a atenção para si, ao fazer um grande milagre que poderia prender a atenção e a imaginação de todos. Essa tentação, ela representava uma metodologia questionável, uma vez que o diabo estava tentando Jesus a cumprir seu propósito na terra, por meios rápidos, excêntricos e irrefutáveis. A metodologia, entretanto, não cumpriria as escrituras. Essa não era a maneira de Deus, de prover expiação para os pecados da humanidade. A metodologia divina requeriria a morte de Jesus na cruz. Quando Satanás apresentou essa tentação a Jesus, ele citou versículos da palavra de Deus, da Bíblia, para tentar convencer o mestre de que aquele era realmente um bom método a ser usado. O diabo disse, Está escrito aos seus anjos dar a ordem ao teu respeito, para te guardar, para te tomar em suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Mateus 4, 6. O inimigo estava citando o Salmo 91, versos 11 e 12, citando para Jesus. Há momentos em que o diabo pode trazer à sua lembrança um versículo das escrituras ou algo dito por alguém piedoso para reforçar a tentação dele. Ele usa versículos isolados para retratar do melhor ângulo o método oferecido por ele. O seu propósito é gerar dúvida, confusão e questionamento. O seu propósito é gerar dúvida, confusão e questionamento.